Mas a proprietária não me aceitaria como sócio, mas você ela aceita. Eu? É, eu queria que você fosse atrás dela e inventasse que a sua mulher tá interessada no negócio, enfim, propõe entrar com o capital. Essa proprietária é a Dinah Toledo Dias, lembra dela? Sim, claro, é aquela que veio aqui seguindo o marido, não é? É, isso mesmo. Mas eu não tô entendendo, Otávio, você tá querendo ajudar... Eu quero, eu quero que você converse com ela, descubra quanto ela precisa, conforme for, você pode até aumentar a oferta, eu financio o investimento, sem ela saber, evidente. Certo, eu entendo. E mais uma coisa, eu não queria que o meu filho ficasse sabendo disso. Evidente. Bom, e quando é que eu devo procurá-la? Hoje, agora.